Oiê, tudo bem? Como vocês viram aí pelo título do vídeo, três anos depois de raspar a cabeça. Quem assistiu aqui o vídeo quando eu raspei a minha bela cabecinha, se lembra que eu doei todo o meu cabelo pra Lick na época, não tava muito comprido, mas deu pra ajudar aí alguma criança que precisava de uma peruca, né? Por conta dos tratamentos do câncer. Tá, falando do cabelo em si, quanto cresceu o cabelo nesses três anos? Gente, cresceu bastante, cresceu muito. Vou soltar ele aqui pra vocês verem, ele tá cacheado, mas dá pra ter uma noção mais ou menos. E isso porque eu cortei ele já várias vezes. Olha só, tá bem grande. Quando escova, então ele vem parar bem aqui embaixo, assim. É bem comprido. Então, são três anos, já faz um pouco mais de três anos. Eu cortei em janeiro, a gente tá em março. É, janeiro, fevereiro, março. Faz três anos e dois meses já que eu cortei, é de quando eu raspei a cabeça, né? Como foi a experiência, né? A experiência foi muito boa. Eu achei, né? Que eu ia me decepcionar, que eu ia, meu Deus, ia ficar muito mal. Mas não, foi uma experiência realmente de... De autoafirmação de quem eu sou, de você não se sentir bonita somente pelo cabelo. É claro que eu amo meu cabelo, né? Meu cabelo é muito abençoado, graças a Deus. É um cabelão bem forte, bonito. Até por isso que eu quis doar ele, porque meu cabelo é muito bom, bastante, né? Tem muito cabelo. E eu não me acho bonita só por causa do cabelo. Deus me fez perfeita e, graças a Deus, Deus tem trabalhado essa autoestima no meu coração e eu desejo isso pra todas as mulheres. Então, esses três anos, depois de raspar o cabelo, o cabelo tem crescido bem, né? Eu já cheguei a fazer algumas luzes, ele tá com uns restinhos de luzes, ó, por aqui. Mas a raiz tá... Tirando esses fiozinhos de luz, ele tá praticamente natural. Qual foi o motivo de eu ter raspado a cabeça naquela época? Foi esse que vocês já sabem, né? Quem não assistiu esse vídeo de quando eu raspei a cabeça, eu vou deixar ele linkado aqui no box de descrição do vídeo, tá? Pra vocês assistirem. E o motivo foi porque eu queria há muito tempo ter essa experiência. Eu sempre tive essa curiosidade, né? De saber como seria cabeça sem cabelo, né? Porque eu sempre tive muito cabelo. Sempre tive muito cabelo e eu queria, né? Eu queria experimentar, eu queria... Ai... Experienciar como seria isso e foi ótimo. Eu acho que uma das sensações que mais me marcou quando eu raspei a cabeça foi a sensação da água do chuveiro, sabe? Correndo literalmente na pele do couro cabeludo, assim, sem ter o cabelo pra proteger, sabe? Literalmente na pele, assim, aquela água correndo. É uma sensação que eu nunca senti, né? É uma experiência que eu nunca tinha sentido e foi tão gostoso. Gente, só quem jaspa a cabeça sabe que sensação maravilhosa. Dava a sensação que eu tava, sei lá, numa cachoeira diferente e era o chuveiro do meu banheiro. Mas a sensação da água correndo literalmente assim, sabe? No couro cabeludo, sem o cabelo pra parar aquela água. É uma sensação tão maravilhosa, eu não sei explicar. É uma sensação de frescor, de sensibilidade. Eu não sei explicar. É muito bom. Acho que o que mais me marcou quando eu raspei a cabeça foi essa sensação maravilhosa do banho da água correndo diretamente no couro cabeludo. Pra mim foi surreal. Foi uma coisa, assim, incrível mesmo. Uma sensação maravilhosa. Recomendo. Recomendo para todas as pessoas. É muito bom. Muito bom. Como está o cabelo, né? Eu tô lendo, tá, gente, algumas perguntas que o pessoal fez nos vídeos anteriores sobre essa questão de raspar a cabeça. Então, eu fiz mais ou menos aqui um layout. Um mini layout aqui do que responder nesse vídeo, né? O cabelo tá muito bem, gente. Graças a Deus. Tá super forte. Cresceu normal, né? Tem outros vídeos aqui que eu falo como cresce o cabelo depois de raspado. O cabelo cresce igual, tá? Não vai mudar a genética do seu cabelo você raspar a cabeça. Isso aí é um mito, então fique em paz que vai estar tudo certo. Faria de novo? Sim, eu faria de novo, sim. Eu, na verdade, estou deixando o cabelo crescer. Vou deixar ele crescer. E se me der vontade, gente? Claro que eu não vou fazer assim. Ai, vou fazer porque... Primeiro, sim, né? Ai, vou fazer porque o pessoal perguntou se eu tenho coragem de fazer de novo. Pra querer provar algo pra alguém. Primeiro, eu não faço nada pra provar nada pra ninguém. Eu faço o que me dá na tele, o que me dá vontade. O que eu acho que vai me trazer uma boa experiência. Pra mim, foi muito gratificante essa experiência de poder saber que uma parte de mim, literalmente, não é uma parte de mim, o meu cabelo, estaria sendo usado pra trazer autoestima e alegria pra vida de crianças com câncer, né? Que perdem os seus cabelos por conta do tratamento da doença. Isso foi muito gratificante pra mim. Então, sim, eu faria de novo por esses motivos, né? De estar ajudando aí outras vidas. E também pelo motivo dessa sensação que eu falei pra vocês. Que foi, nossa, surreal. Muito boa. A sensação da água no cabelo e também a sensação de despreocupação com acordar de manhã e ter que arrumar cabelo. Tudo bem que eu gosto, né? É um hábito que eu gosto de me arrumar, de cuidar. Mas a gente sabe que dá trabalho. Então, naquele período que meu cabelo estava crescendo, né? É que a cabeça careca e o cabelo curto são extremamente práticos. É uma praticidade surreal. Você tem que se preocupar somente com fazer uma makezinha, ou por um brinquinho, né? Os seus adornos, sua roupa, o look que você quer. Mas cabelo você não vai ter preocupação. Então, assim, quanto a isso também foi muito legal essa experiência. O que leva as pessoas a rasparem a cabeça? Me perguntaram isso também no vídeo. Gente, sei lá. Tantas coisas, né? Pode ser por uma doença que a pessoa já vai perder o cabelo mesmo e aí ela decide raspar pra não ter aquele aspecto dos cabelos falhados, aquela sensação ruim. E aí as pessoas já raspam por conta de doenças, né? Por experiênciação, como eu fiz, né? Foi por experiência também, por vontade. Vontade, gente. Dá essas vontades loucas. E a gente faz porque a vida é uma só, né? Temos que fazer as coisas que dá vontade. Temos que experienciar. E eu gostei, gostei muito. Não sei o que leva as pessoas a rasparem a cabeça. Na verdade, quem fez essa pergunta pode ser alguém que, né? Tem, assim, medo de mudança. Ou que simplesmente não faria, né? Não faria isso. Não rasparia a cabeça. Por N motivos. Tem pessoas que são extremamente apegadas, né? Ao seu cabelo. A sua estética. Como ela é com o cabelo. Enfim. E não fariam isso. Não tem essa disposição. Essa coragem, digamos assim. E não sei, gente. São inúmeras coisas que podem levar as pessoas a rasparem a cabeça. Eu acho que um dos motivos é vontade. Né? Um dos motivos é vontade. Pode ocorrer também das pessoas quererem raspar a cabeça porque tiveram um problema químico com o cabelo. Às vezes, né? Fez uma química e estragou o cabelo. Aí não quer mais aquele cabelo, enjoou, tá cansado daquele cabelo e quer que o cabelo nasça novo e de novo do zero. Aí as pessoas também raspam por esse motivo, né? E existem inúmeros outros motivos. Às vezes a pessoa tá com progressiva, tá com alguma química de coloração que não gosta. Enfim, e aí vai pra esse objetivo, né? De raspar a cabeça pra que o cabelo nasça tudo novo. Assim, pra, ao meu ver, fazer isso por conta de química ou coisa assim é um pouco radical. Né? Mas, enfim. Cada um com suas escolhas. Sendo feliz é o que interessa. O resto não tem pressa, né? É... E eu fiz vários vídeos relacionados com isso aqui no canal. Tem um vídeo que fala sobre os benefícios, os pós e os contras de... De raspar a cabeça, como o cabelo cresce depois. Enfim, várias curiosidades sobre raspar a cabeça. Mas hoje eu vim mesmo responder essas perguntinhas aqui pra vocês, né? O cabelo cresceu bastante, gente. Eu não sei, assim, medir. Eu acho que cresceu muito, né? Eu perdi até aqui uma régua. Que cresceu muito, gente. Vamos... De quando eu raspei, tudo bem que eu já cortei muito, como eu já falei pra vocês, ó. Mas ele tá com quase... É... Ah, tá com mais de 40 centímetros. Essa réguinha tem 30 centímetros. Ele tá com mais de 40 centímetros. Eu sou enrolado, né? A hora que eu escovo, ele desce mais, ó. Então, assim... A hora que eu escovo, ele... Nossa, ele desce bastante. Ele deve estar, o meu cabelo, uns 60 centímetros, mais ou menos. É. É, mais ou menos. E isso porque eu já cortei, tá? Já cortei bastante. Mas essa questão do crescimento, né? De quanto cresce o cabelo. É... Já tem outros vídeos aqui também. Eu vou deixar linkado pra vocês todos esses outros vídeos relacionados a isso, tá? Relacionados a cabelo. Relacionados a crescimento. Relacionados a como foi a experiência. Os outros vídeos que eu fiz com relação a raspar a cabeça. Eu vou deixar linkadinho aqui tudo pra vocês. Tá, jóia? O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada pra quem perguntou aí das madeixas. Estão maravilhosas, maravilindas. Como sempre, bem cuidadas. Porque essa pessoa tem muito zelo pra esse cabelo. Olha só. Ele tá com uma textura bem maravilhosa. Os cachos aqui. É que hoje eu não passei ativador nele, né? Do jeito que eu acordei com os meus cachos. Se eu dei umas penteadinhas assim, né? Porque ele é lindo, né, gente? Não precisa de muita coisa. Eu adoro meu cabelo. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem opções aí de mais vídeos, tá? Deem dicas de vídeos que vocês querem ver. Olha só que cachos maravilhosos. Adoro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tá com vontade de raspar a sua cabeça, tá com medo, ou tem vontade, mas tem medo de se decepcionar. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Decepção passa. Assim, não tenha medo, sabe? Brincadeiras à parte. Não tenha medo de experienciar as coisas na sua vida. Coisas legais, né? Não vai experimentar coisa que vai te fazer mal. Pelo amor de Deus. Coisas, assim, diferentes que você quer fazer por preocupação com o que os outros vão pensar ou... Gente, o que os outros pensam não muda uma vírgula de quem a gente é. Não acrescenta um centavo na nossa conta bancária, né? Não acrescenta um cômodo da nossa altura. Então, deixe o povo pensar o que quiser. Você fazendo o bem e sabendo que você tá agradando a Deus, faz você sentir vontade. Tá tudo jóia. Tudo abençoado. Então, é isso. Então, são um pouco mais de três anos aí, né? Que eu raspei a cabeça. Cabelo tá grande, bonito. Cresceu lindão. E é isso, gente. Faria de novo? Provavelmente sim, né? A hora que me der na tela que eu enjoar do cabelo. A hora que eu cansar de ficar cuidando de cabelo ou que eu quiser realmente deixar ele crescer mais pra doar bastante cabelo. E eu vou fazer... E vou ser feliz. Com certeza eu vou filmar tudo aqui pra vocês, tá bom? Deixa aquele like bem legal que vocês sabem fazer aí com muito carinho, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário aqui pra me ajudar. Custa nada, né? Custa nada. De graça. Você tá aí. E se inscreve aqui no canal. Já falei, né? Que Deus te abençoe. Tenha um dia aí muito abençoado pra você e pra sua família. Beijo, saúde e paz pra todos nós. Tchau, tchau.